E eu ouvi dizer que também você está investindo em marketing digital. Eu, particularmente, acredito muito que o marketing digital é o jeito mais democrático de qualquer pessoa comum empreender nos dias de hoje. Exatamente. O que te motivou a criar esse curso ou a investir nessa agência, né? De marketing digital, que é a minha agência, que eu também tenho uma agência. É dessa que você está falando? Da Flow? Chama Flow. É, chama Flow. Chama Let's Flow, na verdade. Agência de marketing mesmo. Porque eu gosto muito de marketing. Eu gosto muito de marca. E eu comecei a entender que as pessoas, elas não têm essa clareza de qual foi a motivação para criarem as suas empresas. Ou elas têm vergonha de falar. Ou elas têm vergonha de criar um conteúdo que fale da vida delas. Se outra pessoa cria, elas aceitam. E eu falei, meu, vamos montar uma agência. Daí eu peguei uma agência já muito consolidada, que é a Duo. E a gente montou uma nova empresa comigo, na cabeça do conteúdo. Tipo uma joint venture. Exatamente. Legal. Uma SPC, que fala, que a gente abriu e aí formou. E a gente tem agora um time muito forte com toda a operação dele. E com a minha ideia, a cabeça, pensando junto ali. Com a cabeça e a técnica, talvez o know-how de como fazer isso. Como começar do zero uma marca, né? E marketing digital tem muita coisa por trás. Não é só Instagram. Não é só TikTok. Hoje eu estou usando a estratégia de manada, eu falo. Que é mais canais, mais redes. Ataque de manada mesmo. De não ter opção. De onde o cliente olhar, ele vai me ver em algum momento. Então, todos os canais disponíveis de rede social, e até o Google virou uma rede social hoje. CapCut é uma rede social que edita vídeo. A gente tem lá a nossa conta, já bombando. Então, é o marketing que eu falo. A gente tem que ser visto em todos os lugares que eles vão. Todas as aplicativas viraram rede social. Então, a gente tem que estar neles também. Falando em marketing, você usou de uma estratégia, na minha opinião, muito inteligente, quando você fez a transformação dos participantes do Big Brother. De onde veio essa ideia, e como é que você conseguiu colocar ela de pé, né? Gente, olha. Eu falo das coisas simples, saem as coisas grandiosas, né? Eu lembro que os participantes… E foi bem pós-pandemia, bem o da Juliette, que bombou muito. Os participantes saíam da casa, e eles iam pro programa no outro dia de manhã, sete horas da manhã, na Ana Maria, totalmente detonados. Aí eu falei, gente… Nem dormiam, né? Então, aí a equipe veio e falou, gente, vamos atender essas pessoas de madrugada lá no Rio? Vamos. Te manda a equipe, maca, né? Dá pra atender home, dá pra montar uma clínica rapidinho, em cinco minutos aqui. Leva as macas, todo mundo uniformizado, com todos os itens da marca, tudo. Tipo, foi super estratégico. Aí eu comecei a mandar mensagem pros participantes no Instagram. Aí quem respondia eram os assessores, falando, não, a gente quer, super, mas a gente vai ter que pagar. Eu falei, não, imagina, nada, eu vou. Aí eu aluguei, eu me hospedava no mesmo hotel que eles saíam, que eles iam depois que saíam do programa. Aí eu pegava dois quartos, um pra gente descansar e o outro pra montar a mini clínica. E aí a gente montava uma mini clínica, esperava o participante ir pro hotel, e ele ia pro quarto dele, via a família e tal. E depois ele descia lá pro nosso quarto e passava por todos os cuidados. Só que daí, o que aconteceu? A gente ganhou uns cinco milhões de seguidores. Olha. Porque a galera queria saber o que acontecia depois que o participante saía da casa. É um backstage, né? O backstage do backstage do backstage. Exato. E totalmente aleatório. Eu não falei com a Globo pra isso, eu não falei com o programa pra isso. Olha só. Só combinado com a pessoa. Só que daí eu fiz barulho, né, com isso. Sim. Porque eu postava, eu fazia todo o marketing, antecipação, gerava curiosidade. Mostrava a gente no avião, indo pra lá com a equipe, montando a sala, montando a clínica, atendendo a pessoa, como ela chegava. Então, a gente… Depois eu comecei a profissionalizar. Sim. Aí eu comecei a oferecer pro participante tratamento, maquiagem, stylist, produção de conteúdo, unha. Ou seja, era o tratamento completo, ela já ficava linda ali, preparada pra todos os compromissos. E aí foi, assim, uma ação que fez a marca expandir, gerou uma expansão de consciência de marca. Sim. Então, muita gente descobriu que existia. Uma ideia genial. E assim, o custo foi a tua despesa. Foi a despesa. E os colaboradores iam felizes da vida. E no outro dia voltavam ainda pra trabalhar em São Paulo felizes da vida sem reclamar. E compraram a causa com a gente. Sim. Isso foi que ano? 2021. 2021. Pandemia. Pandemia. Pós-pandemia ali. Sim. Foi o que mais bombou, né, dos últimos tempos. E aí, desde então, a gente faz todos. E aí, depois?